Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje eu acho que descobri o melhor BB Cream que existe. Mas antes de passarmos para o vídeo não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo se não me fizeram. Dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. Então, antes de começar eu quero só deixar um grande agradecimento porque vocês realmente a semana passada deixaram um feedback brutal em relação à remodelação deste espaço inteiro. Finalmente já sabem de onde é que é este móvel. Eu recebi tantas, mas tantas, mas tantas perguntas sobre este móvel e agora finalmente já sabem de onde é que ele é ou pelo menos já disse. Se vocês quiserem ir ver se ainda não o viram, passem por lá. Tem uma série inteira, portanto 5 episódios da remodelação deste espaço inteiro que me deixou muito, muito orgulhosa do resultado e do vosso feedback. Por isso, obrigada a vocês. E vamos lá então entrar neste vídeo. Eu perguntei há uns dias atrás porque eu já tenho recebido muitas, muitas perguntas em relação a este assunto que é BB Creams. Eu própria não conhecia muito bem BB Creams. Eu nunca usei BB Creams nem CC Creams. Eu nem sei muito bem qual é que é a definição de BB Cream. Já vamos aí à frente. Mas eu tenho recebido muitos pedidos em relação a este tema para eu vos dar boas opções, opções de supermercado, opções mais caras, mais baratas, etc. E hoje eu vou falar convosco sobre um produto, um BB Cream. Não se preocupem, não vai ser o único vídeo que vamos fazer sobre este assunto. Mas vocês já vão perceber o porquê de só falarmos deste BB Cream hoje. Então, eu pedi pelos stories que vocês me dissessem o melhor BB Cream que vocês achavam que existia. Portanto, na vossa opinião, qual é que seria o melhor BB Cream que existe. E, sim, eu pensava, ok, vou ter assim uma opinião geral, várias opções, coisas para eu comprar e para poder comparar e dar-vos a vocês o vosso feedback, aliás, porque muita gente também pediu que eu desse, mas a verdade é que a mesma resposta foi aparecendo over and over again. Portanto, eu comecei a ver, passado uns minutos, comecei a ver, por um lado, garrinha, ok? Garrinha, está bem? Já, muita, muita gente falou deste BB Cream. Eu posso continuar a fazer isto porque foram mesmo muitas respostas a falar exatamente o mesmo produto. Portanto, eu pensei, ok, claramente há aqui um padrão, claramente há aqui um favorito de todos, porque eu recebi muitas sugestões e houve muitos outros que me disseram para eu experimentar e que realmente gostavam muito destes, mas este, sem dúvida alguma, levou a coroa. Por isso, vamos fazer um vídeo só sobre ele. Temos, então, aqui o BB Cream da Garmin. Então, eu comprei isto no supermercado. Vocês podem encontrar estes produtos na zona mais de... Não é skincare, é tipo cuidados de pele. Eu, quando estava à procura de uns quantos BB Creams para fazer este tipo de vídeo e não sabia bem o que comprar, eu estava a ver na parte da maquilhagem e eu acho que estava a ver na zona errada. Porque, claramente, quando fui à outra zona, porque quando me deram tantas sugestões, eu tive de procurar ativamente por este produto. Não fazia ideia onde é que ela andava e, quando descobri este, vi que haviam lá muitos outros. Portanto, a zona dos BB Creams já percebi que não é na mesma zona que é a maquilhagem. Portanto, se vocês tinham a mesma dúvida que eu, aqui fica a sugestão. Portanto, é assim. Eu comprei o BB Cream clássico, cuidado hidratante, tudo em um. Hidrata 24 horas, uniformiza a textos, disfarça as imperfeições, ilumina FPS 15, pigmentos minerais, vitamina C. Eu comprei o tom médio, portanto, acho que há de ser um tom. Estes BB Creams normalmente têm 3 tons. O claro, o médio e o escuro. Porque isto não é suposto ser uma base. Isto é suposto ser um creme com um bocadinho de tom. Portanto, ele adapta-se a várias tonalidades de pele. Por isso é que só têm 3 tons. Não há seja de estar a excluir alguma parte da sociedade. É literalmente claro, médio, escuro. E qualquer pessoa que tenha um tom mais ou menos claro, vai para o claro. Mais ou menos médio, vai para o médio. Mais ou menos escuro, vai para o escuro. E deve dar perfeitamente porque isto adapta-se um bocadinho à nossa pele. Como não é suposto ter cobertura, nem ser uma coisa muito, muito pigmentada. Daí vem esta parte. Então, eu tenho de ler aqui as instruções, não, mas as definições para perceber um bocadinho mais. Este BB Cream é um cuidado tudo em um. Um hidratante diário com pigmentos minerais que uniformizam o tom da pele e proteçam o UV para uma pele perfeita no instante. Enriquecido com vitamina C, extrato de toranja e pigmentos minerais. Uniformiza a tês por 12 horas. Disfarça as imperfeições. Ilumina a pele. Hidrata 24 horas. Protege dos raios UV FPS 15. Deixem-me só buscar aqui muito rápido o valor deste que eu comprei especificamente. Como isto é um produto de supermercado, obviamente os preços variam de supermercado em supermercado. Há promoções nos, os preços são mais baixos nos outros. Já sabem que é um bocadinho assim. Eu tenho recebido alguns comentários quando eu digo que um produto é um certo preço e depois dizem, ah, mas eu comprei por isto. Portanto, eu decidi ou dizer o preço e o sítio onde eu comprei ou então não dizer o preço de todo porque pronto, depois, depois queixam-se. Eu o comprei no Continente. Portanto, deixem-me só aqui buscar. Muita gente também me recomendou o Skin Active para peles mistas. Também me recomendaram para peles oleosas. Eu como tenho uma pele seca, não o senti necessidade de estar a comprar para uma pele oleosa ou para uma pele mista. Portanto, aqui fica. Um assunto seja este. Portanto, no site diz que era R$ 9,99. Entretanto, no site está com uma promoção, portanto, está a R$ 6,49. Percebem-me porque é um bocadinho complicado perceber estes preços, mas acho que posso dizer que está a menos de R$ 10,00. Vamos, acho que seguramente posso dizer uma coisa destas. Portanto, vamos lá abrir este papi e vamos ver o que está aqui dentro e o que nos espera. Achava que ia ser um bocadinho maior. Portanto, aqui temos o produto. Ele vai ser assim e pronto. E é isso. Poderá tanto tudo em um BB Cream. E, portanto, o BB Cream, o conceito do BB Cream, que realmente me era a ser um bocadinho estranho, é basicamente um creme que tem um pouco de cor e que faz mais coisas para além de ser um creme ou uma base ou etc. Isto é mesmo para a malta que não tem tempo para se maquilhar ou que não gosta de usar uma maquilhagem muito pesada ou que, como eu, tem uma boa pele, portanto, não sente que precisa de fazer base também. Eu tenho usado BB Creams ultimamente e tenho estado a gostar muito. Eu depois falo-vos desses todos. Acho que vou tendo uma boa seleção. Portanto, há muitos produtinhos. Eu, entretanto, estive de férias. Portanto, fiz compras, tenho produtos novos para testar, chegaram coisas cá à casa. Temos muita coisa para fazer, portanto, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Então, este tipo de produto eu tenho estado a gostar, tenho estado a usar e a gostar. Portanto, eu não sei até que ponto é que agora no verão vou tender mais para BB Creams ou para coberturas mais baixas, porque a minha pele também não pede uma cobertura super alta, mas não se preocupem, vamos continuar a ser super glam, mas vamos seguir em frente. Então, tenho aqui a cor média, por isso vamos fazer isto. Vamos chegar à câmera mais perto da minha cara e vamos aplicar isto e ver como é que fica. Vocês estão perto de mim? Estou-me sentindo muito fresca e foi um fácil de ficar molhado, porque eu lavei há bocado e não tive paciência para o secar, porque me queria sentar e começar já a gravar para vocês. Porque, assim, são tipo oito e meia da manhã, portanto, bora lá. Claro que as férias deram-me vontade de trabalhar. Portanto, vamos lá fazer isto. Então, um bocadinho de receio, porque tive várias pessoas a indicar mesmo o de pele oleosa e o de pele mista e também tive muita gente a recomendar este, portanto, vamos ver. Eu imagino que este seja o melhor para mim. Vamos aqui a cor, parece-me bastante indicada. Eu vou tentar não exagerar e vou espalhar isto com as minhas mãos, porque para mim, este tipo de produto é mesmo para ser aqueles produtos fáceis e rápidos e para espalhar com as mãos, portanto, isto cheira mesmo a creme, cheira à creme hidratante. Não cheirá de ao nível. Ok, temos então o produto aplicado. O que é que eu sinto que os posso transmitir, portanto? Porque, obviamente, isto tem uma cobertura quase nula. Parece que pôs, assim, um véuzinho aperfeiçoador na minha pele. Não apagou nenhuma das imperfeições, mas sinto que está mais composta. Não sei muito para explicar, mas eu gosto do resultado. Como é que eu acho que isto é comparável? Eu acho que para espalhar, vocês conseguiram perceber que eu tive que fazer alguma força na minha pele. Não muita, parece também porque eu sou um bocadinho violenta com as minhas mãos. Mas parece um bocado que eu estou a pôr protetor solar, que por acaso é indicado porque ele também é protetor solar. Mas é um bocadinho... é preciso espalhar com as mãos porque ele tem de esfumar bem, tem de... se não fica com as linhas na pele. Mas depois de vocês irem passando, 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 acho que o resultado está... Eu estou a sentir o resultado. Eu estou a gostar do resultado. Acho que a pele fica bonita. Estou com um ar saudável. Estou com um ar um bocadinho mais equilibrado. A minha pele está com um ar, assim, mais bonito. Portanto, é assim que temos. Uma coisa que eu tenho estado a fazer ultimamente, lá está, é uma maquilhagem mais... Como é que eu ia te explicar? Mesmo que eu esteja a usar o BB Cream, passo a minha maquilhagem e consigo ir para um lado mais glam, se eu quiser, porque a minha pele, como não pede imensa cobertura, eu consigo passar como se fosse isto por base e ponho um corretor e depois faço os olhos, as sobrancelhas, etc. Mas eu hoje acho que vou fazer, assim, um look um bocadinho mais simples. Portanto, vou tratar, então, da minha maquilhagem e eu venho já já para passarmos para as reviews finais. Bem, já tenho, então, a maquilhagem aplicada. Quis fazer uma coisa, assim, um bocadinho mais verão. Eu queria ser um bocadinho mais discreta, mas acho que as sobrancelhas exageraram um pouco. Não estava à espera tanto pigmento do produto da Anastasia Beverly Hills. Mas pronto, não faz mal. Temos aqui. Estou-me a sentir muito verão, muito fresca, muito glow e muita coisa. O que é que eu achei, então, do BB Cream? Eu gostei muito. Eu acho que o acabamento ficou impecável. Este tipo de produto é aquele tipo de produto que eu gosto no final do dia, principalmente porque não acumula nas minhas linhas. Hoje vou ver isso, vou talvez dizer isso nos stories, mas por enquanto, yeah, eu estou a gostar e eu gostei da vossa sugestão. Está tudo aqui, está tudo impecável, não está nada a sair, não há manchas, não há nada. Eu adoro como fica, a minha pele continua a passar, estou com um ar saudável. Gosto, gosto disto. Portanto, digam-me vocês o que é que vocês acharam, se vocês também são fãs deste produto. Quero deixar, então, a recomendação, porque vocês também são influenciadoras, portanto, influenciaram a mim a fazer este vídeo e agora vão influenciar muita gente a ir testar este baby. Se vocês já testaram, digam-me aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Se vocês têm mais BB Creams como sugestão, digam-me tudo aqui em baixo. Eu quero, sem dúvida, trazer mais vídeos sobre BB Creams aqui para o canal, porque eu já percebi que é uma coisa que muita gente tem curiosidade e tem necessidade de perceber o que é que é melhor, o que é que há no mercado, porque nós realmente falamos muito de bases, mas BB Creams e CC Creams, eu não sei qual é que é a diferença, são cremes com um bocadinho de cor. Se vocês acharam a diferença, digam-me também aqui em baixo. Vou fazer mais pesquisa, eu prometo. Mas, realmente, é uma coisa que faz um bocadinho de falta, portanto, eu vou, sem dúvida, falar um bocadinho mais sobre eles. Tenho aqui alguns produtos que eu fui utilizando em termos de BB Creams e eu acho que vocês vão gostar também. Portanto, fiquem atentos aqui ao canal para verem, então, mais vídeos sobre BB Creams. Mas, por hoje, temos, então, este, que vocês dominaram como sendo o grande vencedor e, honestamente, eu percebo porque, realmente, é muito fácil de aplicar, fica muito bem na pele, não se nota que vocês têm um produto e, se eu utilizasse só o BB Cream e se isso assim à rua, a pele estava bonita, não estava com demasiado produto, eu não sentia o creme, eu não estou a sentir de todo que tenho base ou que tenho alguma coisa na minha pele sem ser, obviamente, o resto da maquilhagem, mas assim também não sinto, porque não tenho assim tanta quanto isso. Portanto, sim, eu gostei e acho que vou juntar isto aqui à minha coleçãozinha agora que está a crescer de BB Creams, porque é uma coisa que eu vou, sem dúvida, querer usar mais agora nesta época, que está a fazer um bocadinho mais calor e que eu própria sinto que não preciso, assim, de tanta cobertura. Portanto, há dias que vocês me vão ver, sem dúvida alguma, a utilizar um destes produtos. Antes de irmos embora, claro que não se podem esquecer de subscrever o canal, se ainda não fizeram, dar o like no vídeo, se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo, eu espero que vocês tenham gostado, grande beijinho, até a próxima vídeo.